Quinta-feira maluca aqui, cara Hoje é o dia que eu saio de viagem E aí eu tô na correria Preocupado porque talvez eu não consiga viajar Por causa das estradas E aí a Plário de repente vem e lança tipo um quadrilhão de novidades É normal, né? A gente não tá na vida pra se dar bem Mas a gente tem que Passar uns aperto Bom, enfim Gente, quero falar hoje pra vocês aqui um pouquinho sobre o cronograma da semana que vem de vídeos aqui do canal Mas quero falar também sobre O 10x que vai rolar no final de semana e a partir de amanhã Um evento de 3x pra artefatos Que vai ter aí no final da semana que vem também E todo um update gigantesco novo com relação a artefatos aí Então o vídeo hoje talvez fique um pouquinho mais longo Mas é isso Meu nome é Eike Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e sem mais delongas Vambora pro vídeo Ah sim, galera E lógico que eu vou trazer um vídeo sobre a Ronda Mas eu só vou trazer um vídeo dela quando eu voltar de viagem Na semana que vem Porque eu volto de viagem na sexta-feira da semana que vem E aí lá que eu vou ter ela pra fazer testes aqui Provavelmente eu vou ter ela no test sever Eu ainda não tenho ela no test sever, tá? Então assim, ela foi uma surpresa pra todo mundo, né? Eu acho que por contrato eles não podiam falar pra gente Mas não esqueçam que tem um promo code novo aí Agora qual é o promo code? Deixa eu pesquisar aqui que eu não lembro mais Ah sim, tá aqui Ride Honda, tá? Eu vou escrever aqui Bom, o editor escreve aqui pra mim R-A-I-D-R-O-N-D-A Aí vocês vão ali e pegam o promo code É bem simplesinho, mas pra vocês pegarem a Ronda Vocês não precisam necessariamente colocar o promo code, tá? Agora vamos pras novidades aqui, galera A gente vai ter dois eventos interessantes que vão estar acontecendo aí Eu vou tentar ser mais sucinto nesse vídeo Porque tem muita coisa pra falar E eu quero falar mais sobre o update do que sobre qualquer outra coisa O primeiro evento vai acontecer a partir do dia 2 de dezembro Que é amanhã, sexta-feira E ele vai durar o final de semana todo É um evento de 10x E os campeões que vão estar aí vão ser Duedan ou Runico Pra quem não sabe qual campeão é esse Vou mostrar aqui pra vocês Então o Duedan é esse campeão Eu falei que ele era decepcionante Mas pra Hydra ele é realmente muito forte, galera Então ele é um épico, assim, sensacional aí pra Hydra Esse 60% de chance de remover um malefício aleatório de todos os aliados É muito bacana Você bota ele no set de contra-ataque Pra ele contra-atacar bastante Essa habilidade que também é interessante Essa habilidade que... Ele é um campeão legal, cara Eu realmente não tinha percebido Quão forte ele pode ser pra Hydra Ele é um campeão bem interessante aí pra Hydra Outro campeão que vai estar nesse 10x agora É o Burangiri Pra quem não conhece aí, o Burangiri é esse campeão Eu, particularmente, não sou muito fã do Burangiri Mas pra Hydra ele pode ser interessante E pro Bommel ele é ok, galera Ele não é muito forte pro Bommel não Ele é ok, na minha opinião, tá? Além disso, a gente vai ter o Romero Romero aí que é um campeão bem ruim, na minha opinião Eu não sei nem por que ele tá aqui, pra ser bem sincero Cura contínua da versão pequena É... Fragmento vazio pelos Catix Mas ele é um campeão bem da hora E pros campeões lendários A gente vai ter o Arquibispo Pintroy Que é esse cara Aqui... Eu acho que a temática desse 10x é escudo, né? É... O Arquibispo Pintroy Que, na minha opinião, não é um campeão muito bom Sinceramente, tá? É... Das antigas Mas que é extremamente poderoso Muito, muito forte E a gente vai ter o Deus Brogni, cara Nesse 10x Eu vou abrir tudo que eu tenho Vou tá no meio da viagem? Vou Vou tentar gravar? Vou Não sei se vou conseguir? Não sei se eu vou conseguir gravar Não sei se vai dar boa Não sei o que vai acontecer Mas... É... É... Vou tentar, né? É isso É isso Vou tentar e abrir os meus fragmentos E vou tentar gravar pra vocês Mas como eu vou tá no meio da viagem É possível que eu não consiga, tá? Inclusive, galera Provavelmente a Platinum deve lançar mais notícias semana que vem Principalmente sobre o update aí, tá? E eu provavelmente não vou conseguir cobrir essas notícias Então sugiro vocês seguirem aí o canal do Chocolate O canal do Ailton O canal do Sky Asterix Que são outros criadores de conteúdo BR E que tão fazendo esse conteúdo Que provavelmente vão conseguir trazer essas novidades pra vocês Porque como eu vou tá em viagem Cara, eu tenho todo um PC Todo um aparato aqui pra gravar os vídeos e tudo mais Eu não quero fazer um vídeo meio mais ou menos pra vocês Gravado na chuncha ali Pra poder trazer uma novidade Eu trago o react dessas coisas que vão vir novas Depois da minha viagem, sem problema nenhum Provavelmente Com certeza eu vou tá fazendo lives lá da Argentina Se você quer acompanhar minhas lives lá da Argentina Vai aí, segue eu lá na Twitch Que eu vou tá fazendo as lives de lá E provavelmente nas minhas lives Por mais que eu vou tá ali mostrando a cidade pra vocês E tudo mais, né? Mostrando a minha viagem Eu vou tá comentando sobre essas questões que vão vir novas aí Essas novidades Eu vou tá comentando nas lives Então se você quiser Já segue aí o canal lá na Twitch Muito bem, galera E pra dar continuidade nos eventos Do dia 2 Do dia 2 até o dia 4 A gente vai ter um evento de 2 dias A gente vai ter um 3x Pra conseguir equipamentos de contra-ataque No Golem Gelo Cara, é um evento de 3x Sinceramente, eu acho que isso é um passo muito importante pra Plarium Eles aceitarem que o evento de 3x tem que vir Eu acho que os eventos de acessórios Na verdade deveriam ser alguma coisa tipo 5x Pra ser bem sincero Mas 3x já é mais bacana aí, né? Então o evento do Golem pra Retaliação Retaliação é um set legal, galera, tá? É um set bacana E eu não acho que é um set ruim, não Mas não é o melhor set do mundo Na sequência do dia 5 A gente vai ter daí o 3x Pro set Regeneração Aí esse daqui, galera Sinceramente, aproveitem o máximo que vocês puderem O set Regeneração é um set completamente meta hoje em dia Pra várias áreas do jogo Pra Dungeons, pra Toys da Perdição, pra Boss Até pra Arena Pra Guerra de Facção é absurdamente forte E até pra ser bem em algumas compras Dá pra usar o set Regeneração aí Então sinceramente, set Regeneração na veia Aproveitem esse 3x aí, tá? Aproveitem mesmo Até pra mostrar pra Plarium que esse 3x é um evento bacana E que a galera gostou da ideia do 3x, né? Então do dia 5 vai durar 2 dias aí Esse evento também do Cavaleiro de Fogo De 3x de Regeneração Muito bem, galera E agora pro evento principal desse vídeo aqui É um... Bom, provavelmente esse vídeo vai ter perto de meia hora Porque eu preciso fazer o react aqui Do que vai rolar, tá? A Plarium lançou essa novidade aqui hoje Vai ser ascensão para artefatos, galera Então agora a gente vai poder ascender os artefatos Vamos assistir o vídeo que eles trouxeram aqui Se vocês quiserem assistir o vídeo completo Tá no link no canal da Plarium E vocês vão encontrar esse vídeo completo Tá, vamos lá então Bora Bom, aqui galera A gente já pode ver coisas importantes, tá? E eu já vou passar pra vocês aqui Ó, pra começar a gente vai precisar de óleo Pra ascender isso Vai ter uma dungeon nova pra você fazer a ascensão dos artefatos E ele funciona mais ou menos como a ascensão dos campeões mesmo Olha só Se você for vindo aqui É... Você vai vendo que ele vai ascendendo aqui os artefatos Igual a gente acende os campeões E essa ascensão vai melhorar a estatística principal daquele artefato Porém, cada peça vai ter uma gama de estatísticas principais Que podem ser ativadas com essa ascensão E essas estatísticas são separadas da estatística principal que o seu artefato já tem Então, por exemplo, a partir dali a gente vai conseguir colocar defesa nas armas Que é uma coisa que não dá pra colocar até agora Mas vamos dar uma olhada aqui então no vídeo Ó, e dá pra ver aqui já Que a gente tem Já um custo bem elevado até Eu não sei como é que vai ser a dungeon, né Quanto que vai dar a dungeon Mas já temos um custo aí De ascensão Do 3 pro 4 Do 4 pro 5 Não, ascende o level 6 Tá, do 5 pro 6 aqui Que já vai ser bem mais elevado, né É... E que ele... Ah, é porque... Será que é direto? Será que é direto e não tem chance de falhar? Temos que continuar vendo o vídeo aqui Ó, então por exemplo A gente tem um peitoral aqui de resistência Com 20% de ataque, por exemplo Né E aí a gente tem aqui uma bota de velocidade Com 12 a mais de velocidade 12 a mais? Isso vai pra 57? Hum, eu achei que ia ser mais Mas eu acho que É... É... Na... Nos lendários A ascensão é melhor O que é interessante Porque vai dar uma importância ainda maior Pra os equipamentos Que são melhores aí, né Que são lendários no caso Então tá aí as novas dungeons, né Pra quem me viu falando aí Que a planet ia trazer novidades Do test server Que a gente não podia falar Era essas duas novas dungeons A gente só sabia que ia vir Duas novas dungeons A gente não sabia mais nada Além disso, tá É... E essa dungeon aqui de cima Vai ser pra... Os olhos Pra você fazer a ascensão Dos seus artefatos E aqui embaixo vai ser A do... A da... Desculpa Dos equipamentos E aqui embaixo Dos seus artefatos Das suas joias, né Então do anel Do colar e da bandeira Que não vai dar pra fazer ainda Eles já falaram Que vai vir mais pra frente Isso aí Acho que pra gente acelerar Eu vou ir pulando aqui Pras partes importantes do vídeo E a gente vai falando direto Porque senão esse vídeo Vai ficar muito longo, tá Então aqui Você vai precisar ser level 38 Pra poder entrar nessa dungeon Primeiro, tá Aqui dá pra ver Quanto que a gente vai conseguir Aí na média Por... Cara, é muito É muito É muito É muito Pensa assim, ó Cada corrida da dungeon Você tem uma chance De ganhar 3 a 5 Disso aqui Pra fazer o upgrade De um artefato Você vai precisar de 50 Ou seja Você precisa de pelo menos Umas 15 corridas Isso aqui Pra funcionar Pra você conseguir Um artefato Do 15 pro... Assim Estão falando só desse óleo, né Tem o outro ainda Que precisa de mais Cara, é muito É muito É muito Mas... Enfim Não vamos começar a dar rage agora Vamos continuar aqui no vídeo Bom, dá pra ver aqui então Os artefatos que você vai ganhar Aqui ele tá falando que Pros acessórios Você vai usar essa Outra dungeon aqui mesmo Vamos montar aqui O volume Pra vocês não ficarem confusos É... Você vai poder fazer a ascensão Apenas de artefatos De 4 estrelas pra cima, tá? De 4, 6 estrelas E de qualquer... Ah, sim E eles tem que estar Upados até o mais 12 Pelo menos, tá? É... Então isso é uma coisa Que eu particularmente Achei ruim Porém podia ter sido pior Porque podia ser Até o mais 16 Antes de poder fazer a ascensão, né? Mas não É até o mais 12 só E você pode upar De qualquer... É... É... De qualquer raridade Então pode ser até um comum Desde que esteja 4 estrelas pra cima E tenha upado até o mais 12, tá? Olha só Olha aqui Ah, mas isso aqui é pro todo, né? Então pra upar Do 0... Do mais 0 Até o mais 6 Até do 0 estrelas Até o 6 estrelas de ascensão São 140 da simples 100 da média E 50 da grande Não é... É ruim Mas não é tão ruim assim, tá? E o que que eu quero... Já vou dar a dica máxima aqui Presta atenção na dica máxima Dica master aqui do Yang, tá? O que que você vai fazer? Você vai... Todo o artefato que você achar Que é interessante Você vai upar pro mais 12 E fazer a primeira ascensão dele Por quê? Na primeira ascensão Ele vai te liberar Qual é o bônus Que ele vai rolar ali Por exemplo Vamos supor que você quer... Vamos supor que você tirou aqui Uma arma Num set de... Sei lá, defesa Né? E você tem taxa crítica Dano crítico Velocidade de pressão Aí você olha e fala Pô, é uma arma boa Pra um campeão de dano Só que como é num set de defesa Se vier Uma rolagem de ascensão De ataque aqui Você já vai ficar É, mais ou menos Então se você rolar Esse artefato Por mais 16 E aí depois você for fazer A ascensão dele E ele rolar, por exemplo Vida Vai ficar meio lixo Então o que você faz? Você rola pro mais 12 Faz a ascensão nível 1 Ah, veio a estatística Que você quer na ascensão Show de bola Você upa pro mais 16 E finaliza aquele artefato Mas isso vai ser bem importante, tá? Bom, aqui ele tá mostrando então Tá mostrando aí a dungeon Tá mostrando os olhos Então a gente tem 3 tipos de olhos, né? É... Os olhos menores vão ser pra upar Pra 1 e 2 Os olhos médios vão ser pra upar Pra 3 e 4 E os olhos grandes Vai ser pra upar Pra 5 e 6 Então bem tranquilo aí Nada de super especial Tá? Ah, aqui tá certinho, ó Ah não, peraí Isso aqui é pra artefatos rank 4 Ah, ele muda Ah não, não muda não Ah não, muda, muda 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 bastante E aqui tá o... O... Né? O total aí Mas isso aqui, galera Se for que nem... Se for que nem as poções A gente vai ficar, tipo, acumulando um monte E vai usar só de vez em quando, né? Especialmente essas grandes aqui Porque como eu falei O mais importante vai ser você fazer ascensão 1 Pra você saber qual é a estatística que rolou na ascensão daquele artefato, tá? Isso vai ser a coisa mais importante Sem dúvida absolutamente nenhuma Porque olha só Uma bota, ela pode vir com ascensão de speed Mas ela pode vir com flat ataque Tá ligado? Então você pode ter uma bota de speed Mega boa na sua conta E de repente ela se torna uma bota de speed Com ascensão de flat ataque Que vai continuar sendo boa Mas não vai ser tão boa quanto ela poderia Então no caso aqui O cara deu flat defesa E é isso aí Para de jupar essa droga, cara Bota ruim, caramba Bom, aqui tá então a tabelinha aí Pra você ver o que vai poder vir Mas, assim Num equipamento perfeito Que agora vai ficar mais distante ainda Pra você conseguir o equipamento perfeito Você vai poder ter, por exemplo Uma luva de dano crítico Com estatística de dano crítico A bota, galera Vai poder ir até 80 de velocidade Você já pensou? Você bota uma bota no campeão E ele fica com 180 de velocidade Você já pensou nisso? Que loucura É muito louco isso, cara Mas eu acho que as botas de 80 de velocidade São só as lendárias 6 estrelas Então, aqui, ó Aqui, ó Ah, não Isso aqui é 80 de defesa Não, então eu acho Eu acho que realmente a bota deve ir até 57 de velocidade O que já é bem forte, na minha opinião Tá? Bom E aí aqui, vamos ver o que vai acontecer Ó, defesa e o cara ganhou flash É, flash HP Pra questão aqui Vamos voltar aqui nessa tabelinha Então a gente tem aqui Pras botas, ó Velocidade As botas é igual Na verdade, os três aqui de baixo São iguais Me agonia um pouco Que os daqui de cima Não manteve Porque os de baixo Manteve tudo, né? Cara, eu queria muito Que eles tirassem esses flats Sério É muito ridículo Tu ter o flat aqui Porque o flat é muito ruim É muito ruim Cara, tu ganhar 80 de defesa flat Na ascensão da bota Ao invés de 12 de velocidade Cara, é medonho de ruim É medonho de ruim Eles tinham que tirar esse flat, cara Mas assim A bota vai poder ganhar velocidade Vai poder ganhar ataque porcentagem Vida porcentagem Defesa porcentagem Pra se você vai Pensando na bota E no peito, por exemplo Se você tem aí Por exemplo Principalmente pra bota e pro peito Até pra luva mesmo Essas três de baixo aqui Você considera como se fosse Uma rolagem a mais, né galera? Então, pensa assim Uma bota de velocidade Com 12 a mais Na verdade, duas rolagens a mais Mais ou menos, né? Então é como se você tivesse aí Uma dupla rolagem Em velocidade a mais Na bota É interessante, né? É interessante Tipo Por exemplo Eu vou botar no meu campeão Uma bota de ataque porcentagem Aí eu vou ali Faço uma ascensão nela E vem em velocidade Eu vou botar mais 12 de velocidade Nela É como se fosse mais duas rolagens Em velocidade pra ela Então assim É bacana Vai dar um power creep absurdo Vai Vai dar um power creep absurdo Vai ser absurdamente mais difícil De você conseguir aquele equipamento perfeito Mas eu acho que pode dar uma versatilidade Muito interessante aí pros equipamentos Mesma coisa pra precisão, né? Pô, imagina Você pode ter agora um peito de precisão Com quad velocidade E ascensão de velocidade É absurdo É absurdo E aí pra luva Você pode ter, por exemplo Uma luva de dano crítico Com rolagens em estatística de velocidade Taxa crítica e tal Você pode ter uma ascensão de dano crítico Pra maximizar ainda mais o dano crítico Então na questão da maximização Vai ser realmente difícil Você achar artefatos Que sejam maximizados, né? Então aquela luva de dano crítico Com substatística de taxa Com substatística de velocidade Com substatística de ataque Com precisão E com ascensão de dano crítico Vai ser muito difícil Você pegar um artefato assim Mas ao mesmo tempo Se você pegar um artefato assim Só que em vez da ascensão Ser dano crítico For taxa de crítico Pô, talvez seja a luva que você precisa Se você for velocidade Talvez seja a luva que você precisa Então pode dar uma versatilidade legal Agora aqui em cima Me incomoda O fato de eu Não ser garantido O ataque na arma O HP no capacete E a defesa no escudo Vai de novo Dá uma versatilidade maior Porque por exemplo agora Campeões que batem com defesa Vão se aproveitar um pouco melhor Da 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 arma, né? Que antes você não conseguia Se aproveitar tanto Porque não dava pra rolar Substatística de defesa Mas ao mesmo tempo Me incomoda um pouco, tá? Vamos lá Vamos dar continuidade aqui então É Tudo isso vai estar disponível Nesse botão aqui É E aí Vamos lá Ah, peraí O que ele falou aqui Ah tá Você por enquanto Eles falaram que você não pode Rerrolar Essa estatística bônus Mas pelo que vocês falaram Por enquanto Pode ser que um dia venha aí Uma forma de você Rerrolar essa estatística bônus Pra mim Na minha opinião Uma coisa que deveria ser Feita aí, tá? Agora Eu não sei o que acontece Se você reusar Um minério do caos Num artefato já É Já Acendido Eu não sei se essa estatística bônus Vai rerrolar junto Ou se ela vai se manter fixa Não faço a menor ideia É Bom Temos aqui então Sobre o boss Pra falar sobre o boss Galera Então vai ser esse boss aí Da dungeon Eu não sei se vai ter Um dos inimigos Eu acho que não vai ter Um dos inimigos Ele vai ser Tipo Chega no boss direto Tá? É E ele vai ser um boss Bem chato aí Pelo que eu entendi Ele vai tomar Sleep Tá? Ele vai tomar Maleficio de Sleep Então já podem tirar Aquele monte Campeão de Sleep Aí do cofre Galera Tá falando muito Sobre Gaios Por exemplo Que é bem complicado Né? Um campeão Quer dizer Que é um campeão Muito bom Mas que não tem Tanta visão assim Talvez ele vai ser God agora Pra esse boss aqui Que vai ser o novo boss Aí da dungeon Tá? É Bom Pra resumir aqui Vamos lá Ele tem Algumas habilidades Habilidade passiva Ele vai ser imune A receber todos os malefícios Exceto É Dormir Ele é imune A trocas de vida Imune A balanceamento de vida Habilidades que aumentam O tempo de espera Reduções de medidor de turnos E Ele é imune A malefícios Que aumentam A duração De Malefícios Quando ele estiver Sobre O dormir Tá? Ele Só é imune A os Controles Certo? Então ele vai ser imune Sempre aos controles Independente de qualquer coisa Mas quando ele estiver Com o dormir Ele não vai ser imune A todas essas coisas Que a gente falou aqui Eu acho Tá? Ah Ele também não vai Também Ele vai ser sempre imune A trocas de vida Balanceamento de vida E habilidades que aumentam O cooldown Certo? Mas ele não vai ser imune A receber malefícios Nem vai ser imune A habilidades que aumentam A duração dos malefícios Ele diminui o dano recebido De inimigos Em 25% No estágio 1 a 5 Em 50% No estágio 6 a 15 Em 75% Nos estágios 16 a 25 Certo? E ele tem uma redução De dano Inata De 10% Pra cada malefício Que ele tiver Ali Ah não Mentira Ao contrário A redução dele Diminui em 10% Pra cada malefício Que ele tiver Ou seja Se você botar 8 malefícios nele Que é bastante Mas é É plausível Talvez trazer um vizir Aqui pra ficar estendendo Esse malefício Não sei Você consegue aí Tirar essa redução dele Porque pra cada malefício Essa redução dele De 75% Cai 10% Então mais ou menos Essa é a ideia Tá? Essa é a passiva dele aqui Muito forte Muito interessante aí É A gente vai precisar testar No test server Tá galera? Porque assim Eu vi todo o boss E é bem complicado Ele tem essa parada aqui Que ele 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 Vai pra dentro do casulo E quando ele recebe Esse Esse malefício de dormir Aqui E vai pra dentro do casulo Ele fica dormindo Então ele não acorda Quando você bate nele Ele tem um contador aqui Que vai De hits Que você dá nele E esse contador aqui Ele vai acordar Depois que ele zerar Então você tem que zerar Isso aqui Você vai zerar isso aqui Quando ele tomar um turno Ele acorda Pelo que eu entendi É isso Posso ter entendido errado Me deixe aí nos comentários Se você Entendeu melhor do que eu Mas essa é mais ou menos A ideia, tá? Então basicamente Você bota ele pra dormir Aí ele aceita Malefício Ele fica dormindo ali Durante um tempo É Que vai ser 5 hits No nível 20 pra cima 16 pra cima Eu acho que já é 5 hits Tá? Ó Tanto que aqui Ele acerta menos 1 Por isso que eu acho que é Quando ele Quando ele acorda Só quando ele Tomar o turno dele Se isso daqui Tiver com 0 Então controlar Suas habilidades Vai ser muito importante Ó Ele tem uma outra passiva aqui Ele ativa Slumber Counter Que é uma passiva dele Sempre que o Malefício de dormir For colocado nesse cara Ah, o contador Esse Slumber Counter É aquele contadorzinho Certo? É O contador Desaparece Quando o Malefício de dormir For Acabar Né? Ou for removido E o Malefício de dormir Não vai ser removido Quando ele for atacado Certo? Diminui O contador em 1 Pra sempre Sempre que ele for acertado Ou seja Se você usar o Lorde da Tomb E bater com a habilidade de 1 Lorde da Tomb Ele dá 3 hits E esses 3 hits Vai diminuir 3 contadores ali Só tem 5 Então tem que tomar esse cuidado Certo? Uma outra coisa aqui Você pode levar Campeões que colocam Malefícios Que não batem Pra não diminuir Esse contador aqui Que é muito interessante No Lorde da Tomb Com a habilidade de 3 dele Por exemplo Bota diminuir ataque Diminuir defesa Sem bater E com a habilidade de 2 Lorde da Tomb Ele bate e coloca 4 Malefícios Mas conta 1 hit só Então interessante aí Certo? Ah não Eu acho que é porque Ali teve 2 hits Mas ele fala assim ó Ele vai remover Quando o contador Chegar em 0 Ele remove Qualquer malefício De dormir Desse Boss Além de ele ganhar 50% de medidor de turnos Sempre que um malefício De dormir Inspirar Ou for removido Por essa habilidade aqui Ele se torna Imune a dormir Por um turno Certo? A duração Do negocinho ali Do contador É 5 a partir Do nível 16 já Que é bem roubado Na minha opinião Então é basicamente isso Você coloca ele pra dormir Você tem 5 hits Pra colocar o máximo De malefícios Nele Tá? Ele tem uma habilidade ativa Que remove Malefício Que é um Capeta né? Mas enfim ó Aí ele tem uma outra passiva Que é a terceira passiva Meu Deus do céu Sempre que esse cara Ele destrói Ele destrói parte Da vida máxima Dos oponentes Em 10% Da vida máxima Dos oponentes Sempre que um inimigo Diminuir o medidor de turnos Desse boss Porque quando ele tá dormindo Você pode diminuir O medidor de turnos dele Tá? Sempre que você Diminuir o medidor de turnos Desse boss Vai destruir uma parte Da vida máxima Do inimigo Pela mesma porcentagem Então se você diminuir O medidor de turnos dele Em 100% Você vai ter 100% De sua vida diminuída Eu acho Não sei se tem Deve ter um máximo Isso aqui Não é possível É Sempre que o boss Tiver sobre dormir E o inimigo For curado Remove Ele restora Regenera Parte dessa Dessa vida Que foi destruída A quantidade regenerada É igual A quantidade curada Tá? Então o capítulo de cura Que são bem importantes Também pra você não Ir morrendo a sua vida Completamente É não Eu acho que esse pá Não tem limite não Cara Olha só Esse coração gelado aqui Meu Deus Da coração gelado Foi de vala Olha a vida destruída Da coitada Da coração gelado Aqui Bom E aí aqui tem a cura dele Ele mostrando a questão Da cura aí É E vamos ver aqui A outra habilidade dele Tá? Aí aqui as habilidades ativas Na habilidade 1 dele Ele coloca Diminui velocidade E diminui precisão Então cara Vai ter que ter aí Uma resistência boa Pra bater nesse boss Eu imagino Tá? Com certeza Os caras mais cabeçudos Eu não sou um cara Muito bom de dungeon Eu já falei aqui Minha especialidade Chefe do clã Mas por certeza Os caras bons de dungeon Vamos inventar Um campeão solo Pra esse cara aqui Sei lá Alguma treta aí Tá? Mas vocês podem ver aqui Então Ele tem diminuir Precisão e diminuir Velocidade Na habilidade 1 Por 2 turnos Então cara Resistência Ou alguém pra remover Esse malefício É bem importante Na habilidade 2 Ele remove Todos os malefícios dele E cura ele mesmo A quantidade de cura Proporcional A quantidade de vida Destruída No time inimigo Então você tem que Trazer cura aqui E depois se curar Ele ataca todos os inimigos O dano dessa habilidade É... Que essa habilidade Inflinge Diminui Pra cada malefício Removido Então quanto mais malefício Menos dano Ele vai bater Com essa habilidade aqui Tá? E aí galera Ele tem uma outra habilidade Aqui É... Olha só Aqui ele tá mostrando A diferença do dano Por exemplo 100 malefícios 17k e 16k Com malefícios 12k e 10k Então diminui aí O dano que ele recebe Tá? Aqui eu não sei O que ele tá mostrando A quantidade que ele curou Certo? É... E aí ele tem Essa outra habilidade Ativa dele aqui Que é o seguinte Ele ataca todos os inimigos Ignora escudo Bloquear malefício É... Bloquear dano E imortal Então esquece time imortal Pra ele aqui E ele ignora Só 100% Da sua defesa É... Bom E também galera Ele ataca Depois de atacar Ele coloca Um malefício De dormir Nele mesmo Por dois turnos Se você sobreviver A esse ataque Que realmente é um ataque Absurdo É... Você tem dois turnos aí Pra fazer Alguma coisa Já que ele mesmo Vai tá dormindo Por ele mesmo Tá? Mas lembra que ignora escudo Também Você pode colocar Proteções de aliados Aqui E no vídeo O cara sugere até Um reviver ao morrer Que é realmente Uma habilidade interessante Porque você toma Morre Revive Ele vai tá dormindo Você tem turno aí Pra fazer o que você quiser Tá? Aumenta Isso aqui é uma coisa interessante Aumenta O tempo de espera Dessa habilidade Em um Sempre que um malefício De dormir For colocado Nesse campeão Então você tem Meio que como Controlar isso aqui Até certo ponto Tá? Então basicamente Essa aí É as habilidades Olha Ele mostra que Realmente essa habilidade É muito absurda Olha só Olha só o dano Que essa habilidade Que tá causando Cara É muito dano aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá pra ver O número 155 Cara Não tem como sobreviver 155 K de dano Ignorando a defesa Não tem muito como Sobreviver isso aqui não É isso aí Tá? Bom Deixa eu passar aqui Pra ver se tem mais Alguma informação importante Que ele vai dar dicas Falar sobre dormir Caimar Muitos malefícios E tudo mais Mas é É isso aí galera Bom É mais uma dungeon Vai ser mais um grind Tá? Lógico que vai surgir Várias estratégias Mas eu quero Eu quero dar Duas opiniões aqui Importantes Tá? A primeira é Galera Isso aqui é um conteúdo Mais endgame Então você que tá No começo e no meio do jogo Não se preocupe tanto Com isso aqui Farma o que der Isso aqui não é uma obrigação Você vai farmar isso aqui Pra caceta Pra ganhar mais 12 De speed numa bota Se der sorte Entendeu? Não é assim A coisa mais importante A minha free to play Por exemplo Eu farmaria isso aqui Só o básico do básico Pra poder botar Ascensão 1 ou 2 Ali em uns equipamentos E acabou Eu não iria pra tentar Ascensão 6 Essas coisas Não Porque cara É muita energia desperdiçada Nessa dungeon Na minha opinião Pra quem tá no começo E no meio do jogo Agora pra quem tá No final do jogo É isso Aí muita gente vai falar assim Ah Young A Plário só traz conteúdo Pra quem é endgame Meu Deus do céu Cara O jogo tem conteúdo Pra caramba Pra quem é começo de jogo Não precisa trazer mais conteúdo Pra quem é começo de jogo Na minha opinião Tem que trazer mais qualidade de vida Pra quem é começo de jogo E mais conteúdo Pra quem é endgame Na minha opinião É isso Tá? Outra coisa Eu realmente acho Que esse é um sistema interessante Eu acho que vai dar Um power creep enorme E eu acho que Aquilo que eu falei antes Eu acho que Pra você maximizar equipamentos Vai ficar mais longe Mais difícil E mais distante Você fazer essa maximização Porém Isso aqui vai dar Uma baita versatilidade Por exemplo Eu penso aqui Até deixa eu tirar Dessa tela Botar na outra Pra mostrar pra vocês aqui Por exemplo Eu penso Na minha conta principal aqui Eu já penso no meu broglin Que é o meu campeão Mais importante da conta Na minha opinião É o campeão que eu mais quero trabalhar Eu penso por exemplo Pro meu broglin Pra essa luva aqui Cara Essa luva aqui é uma luva legal Pro meu broglin Mas pô Ela não tem taxa de crítico E se tivesse uma taxa de crítico aqui Me ajudaria Se tivesse velocidade Me ajudaria também Se tivesse ataque porcentagem Me ajudaria também Se tivesse dano crítico Me ajudaria também Então pô Quando eu fizer a ascensão Dessa luva Tem várias chances De essa luva ser boa É uma maximização? Não Só seria uma maximização Se sair esse dano crítico Na minha opinião Mas É uma opção Muito muito bacana Se sair qualquer uma Dessas opções E eu tenho Como montar Builds diferentes Dependendo do que sair aqui Pra essa bota A mesma coisa Não tem dano crítico Não tem taxa de crítico Apesar de que pode sair dano crítico Não pode sair dano crítico Nem taxa na bota Então pra bota Fica mais difícil mesmo Porque pra bota É ou ataque porcentagem Ou velocidade Já fica um pouco mais complicado Pra bota Pro peito Se sair precisão É bacana Não é o melhor possível Mas é bacana Se sair velocidade É bacana E eu não lembro Se pode sair taxa de crítico Dano crítico Eu acho que não Mas precisão e velocidade Já é interessante também Pro peito e pra bota Eu acho que vão ser os mais complicados Pra luva Eu acho que tem mais opções E pra arma aqui Se puder sair ataque em tudo Inclusive no escudo Pra mim ó Delícia Vai ser sensacional aqui O que mais me preocupa mesmo É o escudo Que eu preciso do ataque E pros outros dois Se vir ataque ok Se não Também a defesa é interessante A vida é interessante Assim Vai cagar alguns equipamentos Da sua conta Eu acho que sim Vai ter uns equipamentos Você vai olhar e falar Cara não quero mais usar Esse equipamento aqui Porque agora ele virou um lixo Mas ao mesmo tempo Eu acho que pode fazer Equipamentos ficar muito fortes E pode dar muita versatilidade Aí pros equipamentos da conta Certo? Mas eu quero saber A opinião de vocês Deixa aí pra mim Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até o final desse vídeo E não esquece Que semana que vem Os vídeos estão programados já galera Vai ter guia do Morto Maccabi Vai ter guia do Geomante Vai ter vários vídeos da hora Aí pra semana que vem E eu espero que vocês aproveitem Acompanhem as lives Lá na Twitch Que eu vou estar fazendo live Lá da Argentina Se vocês acompanharem aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo E tchau 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 Obrigado.